O Space Invaders foi um jogo lançado em junho de 1978 e logo virou uma febre a partir dos anos 80. O jogo que foi inspirado no filme Star Wars tinha como objetivo destruir ondas de naves através de uma aeroespaçonave e assim conquistando o maior número de pontos. O jogo Tetris foi desenvolvido e lançado em 1984 na antiga União Soviética e logo se tornou um sucesso. O que fez bastante sucesso no início dos anos 80 foi o jogo Donkey Kong. Você reparou bem em quem são os outros personagens do jogo? É o Mario que logo teria um jogo só para ele e a princesa. Outro jogo que fez bastante sucesso nos anos 80. E até hoje é um sucesso garantido e dispensa apresentações é o jogo do Pac-Man. Incluído em maio de 1980 o jogo logo se tornou um dos mais populares. Outro jogo que fez bastante sucesso no começo dos anos 80 foi o jogo do Bomberman. Outro jogo 2. Outro jogo que fez bastante sucesso no fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.